O Pobre do Meu Compadre Sigerito eu fui pra lá, tinha uma herança pra mim, para a comadre entregar Depois do caso passado a comadre não quis me dar Comadre minha, comadre, comadre não faça assim É um pedido do compadre, pra senhora dá pra mim Comadre minha, comadre, comadre não faça assim É um pedido do compadre, pra senhora dá pra mim Nunca vi tanta bobagem, pra tomar uma decisão Olha pra frente comadre, deixa a vaidade de mão Não dê bola pra parente, deixa o vizinho falar Com o tempo tudo passa, tudo, tudo vai passar O compadre já morreu, e a senhora tem que dar Comadre minha, comadre, comadre não faça assim É um pedido do compadre, pra senhora dá pra mim Comadre minha, comadre, comadre não faça assim É um pedido do compadre, pra senhora dá pra mim Falei mais que papagaio, pra convencer a comadre Ela tinha que entender o pedido do compadre O mundo velho mudou, nós também vamos mudar Que é da terra, que é da terra, comadre, 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 comadre não faça assim Olha a censura comadre, vamos dar nome aos bois A metade vai agora, e o restante vai depois O Brasil e o Picasso, a carreta e o cusco baio Os trastes de tomar mate, e o casal de papagaio Se assim mesmo não der, eu calço o pé e não saio Comadre minha, comadre, comadre não faça assim É um pedido do compadre, pra senhora dá pra mim Comadre minha, comadre, comadre não faça assim É um pedido do compadre, pra senhora dá pra mim É o véio falou, mas tem que atender o pedido do falecido